A vida difícil na Guiné-Bissau, um dos mais pobres países do mundo, piorou com o contexto económico mundial e as dificuldades na produção de castanha de cajuto também não estão a ajudar. A taxa de pobreza registrada em 2022 na Guiné-Bissau ultrapassou os 66%, acompanhada de uma desaceleração económica, segundo dados das organizações financeiras. As previsões para este ano são mais otimistas, mas muito dependentes da comercialização e exportação da castanha de cajuto, do qual depende a economia guiniense. Para a população em geral, as previsões significam pouco e o que importa é o dinheiro no bolso para comprar o essencial, já que o aumento dos preços dos principais produtos básicos fez duplicar as despesas familiares. Está dificilíssimo, está difícil mesmo. A Guiné-Bissau é um país agrícola. 80% da população guiniense vive de agricultura. Nesse momento estamos com o problema de castanha e cajuto. Não está a sair até agora. Estamos com dificuldade. Só quando sai a castanha é que nós conseguimos viver e ter alguma coisa. A campanha não está a correr bem. Este ano está a ser muito difícil por causa da campanha de cajú, porque quase 80%, posso dizer, a maior parte da população guiniense vive, depende de castanhas e cajú, até o país próprio em si vive disso, porque atividades de castanhas e cajú refletem nas atividades econômicas do país. Portanto, cada um agora tem que lutar para conseguir algo de comer, tem que arrumar um outro emprego para poder sustentar a família. Quanto a nós, estudantes, estamos também a deparar com isso aos estudantes cá na Guiné que lutam por si para poder pagar as propinas. Dependem de si mesmo. Muito, muito difícil mesmo. E principalmente para os estudantes, ou a diferença em particular, está sendo muito difícil, porque a escola praticamente está morrendo cada dia na Guiné-Bissau. E a forma também de estudar está sendo muito difícil, porque nos cobram muito aí na escola e a situação não está boa. Os produtos da primeira necessidade dispararam o preço no mercado. Então, isso não facilita. E nós que estamos aí na universidade, nas faculdades, temos que fazer alguma coisa. Não podemos também só depender dos pais, porque os pais lutam para dar de comer em casa e lutam para sustentar a nossa mensalidade na escola. E nós também temos que fazer alguma coisa. E outro dia temos que andar a pé para a escola. E outro dia ficar sem comer na escola. Isso também tudo é porque a situação não está nada bem. E nós estamos a sentir isso na pele. A esperança dos guineenses está nas legislativas de 4 de junho, de forma a que as mudanças possam dar uma melhor vida ao povo. Sim. Geralmente nós esperamos nas eleições mudar os jogadores para ver quem é que vai ser o melhor, quem é que vai me meter no golo. Tenho muita esperança nisso. Espero muito que o meu país possa dar um passo para o desenvolvimento. Embora é muito difícil acreditar, depois de tantas coisas que passamos, depois de tantas coisas que vivemos, é difícil mesmo acreditar. Mas fizemos a confiança, temos a fé de que a situação vai melhorar depois das eleições. Temos a esperança porque achamos que há intelectuais na Guiné. Mas o problema é o cumprimentamento com o povo. Se os políticos têm o cumprimentamento com o povo, vão saber o que fazer depois, quando virem a ganhar as eleições. Acho eu que vão saber o que fazer porque têm os programas que já apresentaram. E agora vamos esperar a vontade de Deus que escolha uma pessoa que vai depois levar a Guiné à frente. Perto de 900 mil eleitores estão recenseados para votar nas legislativas de domingo, a que concorrem 20 partidos e duas coligações.